Hoje tem mulher sarada O trem aqui tá estourado, cheio de mulher bonita E a galera acesa, todo mundo empolgado Tá bebendo piseiro e ninguém fica parado Mas quem tá balando tudo e chamando atenção Não é as taradas, nem as magrinhas E tá roubando a cena, hoje aqui é a gordinha Hoje tem mulher sarada, hoje tem muita magrinha E tá roubando a cena, hoje aqui é a gordinha Tem mulher sarada, tem muita magrinha E tá roubando a cena, hoje é ela Hoje tem mulher sarada, hoje tem muita magrinha E tá roubando a cena, hoje aqui é a gordinha O trem aqui tá estourado, cheio de mulher bonita E a galera acesa, todo mundo empolgado Tá bebendo piseiro e ninguém fica parado Mas quem tá balando tudo e chamando atenção Não é as taradas, nem as magrinhas E tá roubando a cena, hoje aqui é a gordinha Hoje tem mulher sarada, hoje tem muita magrinha E tá roubando a cena, hoje aqui é a gordinha Tem mulher sarada, tem muita magrinha E tá roubando a cena, hoje é ela Hoje tem mulher sarada, hoje tem muita magrinha E tá roubando a cena, hoje aqui é a gordinha Arrasa